Revisão do FGTS. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o resultado do primeiro julgamento do processo. E aí, Rodrigo, perdemos? Ainda há esperança? O que foi votado? Qual foi o fundamento dos votos dos ministros? Tudo isso eu vou te passar nesse vídeo, inclusive as minhas impressões e opinião sobre esse primeiro julgamento. Só ficar comigo até o final. Oi, gente! Quem fala é Rodrigo, sou o advogado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o resultado do primeiro julgamento da revisão do FGTS. Já vai deixando para mim nos comentários o que você achou desse primeiro resultado. Se gostou, se não gostou, por que gostou, por que não gostou. Eu fiz uma live aqui no canal, acompanhei as 4 ou 5 horas de julgamento. Vou falar para vocês as minhas impressões, a minha opinião sobre os votos e também fazer uma análise. Tudo explicando de uma forma simples e tranquila para que você, trabalhador leigo, possa entender o que está acontecendo e também entender qual vai ser os próximos passos. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Acompanhe o nosso Instagram, arroba rodrigolatia.dv. Hoje abri caixinha de perguntas, onde você, trabalhador, pode mandar a sua dúvida para mim, lá no meu Instagram e vamos aqui para as informações. Pessoal, vamos aqui começar bem do comecinho. Você, trabalhador que teve saldo no seu FGTS a partir de 1999, foi julgado no dia 20 de 4 de 2023, a DI 5090, o processo que vai decidir se os trabalhadores terão ou não terão direito à revisão dos valores depositados no FGTS. Então, o julgamento foi quando, Rodrigo? Nesse dia 20 do 4, que caiu numa quinta-feira. E aí, Rodrigo, o julgamento aconteceu? Sim. Entretanto, por conta do tempo que tem para os ministros votarem, não foram todos os ministros que votaram nessa primeira vez de julgamento. Quem votou, Rodrigo? Dois ministros. Roberto Barroso foi o primeiro ministro, que é o relator da DI 5090. E o outro ministro foi o André Mendonça. Dois ministros julgaram nesse primeiro dia 20 do 4, que foi a primeira fase do julgamento. Rodrigo, por que os outros não votaram? Porque a sessão foi, de certa forma, estendida. O próprio voto do ministro Luiz Roberto Barroso deu ali mais de uma hora de voto. Então, por conta disso, a sessão acabou se estendendo. E aí, não foi possível todos os ministros julgarem nesse primeiro dia. Então, foi isso que aconteceu. Dois ministros julgaram. Ainda faltam oito para poder julgar. A princípio, gente, foram dois que julgaram. E qual foi a argumentação, Rodrigo? O que eles falaram nesse primeiro dia de julgamento? Já vou trazer aqui para vocês o resumo do voto do Barroso. Mas só para esclarecer, gente. Rodrigo, esses dois votos foram de dois ministros do STF, certo? O Barroso e o André Mendonça. Ainda faltam quantos, Rodrigo? Em tese, oito ministros ainda para votarem. Mas vamos entender aqui. Qual foi o voto do Barroso? Eu fiz aqui um resuminho bem simplificado. Peço perdão aqui pela falta de técnica. Mas a minha missão aqui é explicar para vocês de uma forma clara o que o primeiro ministro falou. Quem acompanhou aqui a live do canal viu tudo em primeira mão. Mas o que ficou reconhecido lá no voto do ministro Barroso? Isso para mim ficou bem claro. Primeiro, gente. O ministro reconheceu que os trabalhadores tomaram calote. Reconheceu que o atual índice de coerção do FGTS é injusto. É inválido. Isso ficou reconhecido e o ministro falou durante todo o seu voto sobre essa questão. Defendeu que a TR vem prejudicando os trabalhadores. Defendeu que a TR não pode ser aplicada para corrigir o FGTS dos trabalhadores. Que os trabalhadores estão sendo prejudicados com esse atual índice de coerção do FGTS. Mas que se quiserem receber os valores atrasados vão ter que buscar o Congresso Nacional para discutir essa questão. Ou seja, reconheceu a injustiça. Reconheceu que está errado. Reconheceu que o índice de coerção do FGTS está errado. Mas, de certa forma, foi covarde. Porque não julgou, não reconheceu o pagamento dos atrasados. O que ele fez? Disse que essa discussão de pagamento dos atrasados tem que ser feita lá no Congresso Nacional. Ou seja, gente. Jogou a bomba lá para o Congresso Nacional para ser discutida essa questão do pagamento dos atrasados. A partir de 1999, os valores do FGTS estão em aberto. E aí, ele julgou parcialmente a ação. O que ele falou? Que, de fato, o índice de coerção do FGTS está errado. Não pode acontecer. Só que ele disse, gente. Que essa atualização, esse índice de coerção do FGTS, de acordo com a inflação e de acordo com a caderneta de poupança. Que, a partir de agora, o índice de coerção do FGTS tem que seguir a caderneta de poupança. Só vai surtir efeitos a partir da publicação da decisão da DEI 5090. Ou seja, a publicação vai acontecer nesse ano, em 2023. E o FGTS teria uma nova correção a partir da publicação desse julgamento que vai acontecer em 2023. Opa, mas espera aí. Se está reconhecido que a terra é inválida, por que não reconheceu desde 1999 que os trabalhadores vêm sendo prejudicados? O ministro simplesmente se esquivou e não falou nada sobre essa questão. É essa questão que me causa indignação. Está inválido. Está errado. Só que eu só reconheço, a partir de agora, e lá atrás o pessoal que tomou calote? E lá atrás o pessoal que foi prejudicado? Pois é, gente. Ele simplesmente jogou a bomba para o Congresso Nacional e não enfrentou essa questão. Ele ressaltou que discussão de perdas antigas serão feitas lá no Congresso e também juntamente ali com os órgãos dos trabalhadores, os sindicatos. Ou seja, o trabalhador reconhece, ganha a questão do índice de correção, ganha a questão de trocar a TR por outro índice de correção, mas não leva, porque a discussão maior é o quê? É o pagamento dos atrasados que ficaram lá atrás sem revisão. Então, esse voto do Barroso é simplesmente um voto ilusório, porque ele dá a causa para o trabalhador, mas o trabalhador não ganha, não recebe o pagamento dos atrasados. É simplesmente o voto ganha, mas não leva. Foi assim que votou o ministro Roberto Barroso. Já o segundo ministro, que foi lá, o André Mendonça, foi o segundo ministro que votou. Mais uma vez reconheceu que a TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária. Mais uma vez julgou parcialmente procedente, ou seja, reconheceu que a TR é inválida, reconheceu a injustiça, mas mais uma vez concordou com o Barroso que a correção tem que ser a partir da data de publicação do julgamento. Ou seja, mais uma vez não reconheceu o deferimento do pagamento de valores atrasados. Então, o ministro André Mendonça basicamente seguiu o relator, seguiu o voto do ministro Barroso e também não deferiu o pagamento dos atrasados. Rodrigo, e agora? Perdemos? O que você tem para falar agora? Qual é o cenário atual que nós temos agora sobre essa questão da revisão do FGTS? Gente, agora nós vamos ter que aguardar a segunda parte do julgamento que vai acontecer no dia 27 do 4. No dia 27 do 4, o Supremo vai se reunir mais uma vez para discutir sobre essa questão e pode ser que nesse dia, se nenhum ministro pedir vista, se os ministros não se estenderem muito nos votos, o julgamento vai voltar e a gente vai ter uma noção do que vai ser o julgamento. Rodrigo, ainda há esperança? Os trabalhadores ainda podem ter o seu direito de revisão do FGTS reconhecido? Gente, dois ministros que sempre têm um viés trabalhista, um viés social, que eu acredito que pode sim dar votos positivos para os trabalhadores. Não tem como eu garantir para vocês, mas analisando os votos anteriores, é o ministro Fachin e a Rosa Werber, que são dois ministros que sempre olham para essa parte social dos trabalhadores. Aí cabe os outros ministros analisarem e darem uma posição. A Carmen Lúcia também é uma ministra que vê muito o viés social, então também pode vir para o lado do trabalhador. O problema são os que faltam, gente, que é o Nunes Marques, temos também o outro ministro que é o Gilmar Mendes e também temos aí o Alexandre de Moraes, eu acho que serão esses três ministros aí que a gente tem que ficar de olho, que pode ser aí o divisor de águas, que pode ali reconhecer ou não a revisão do FGTS. Óbvio que a gente faz aqui algumas apostas, mas tudo é especulação, analisando votos anteriores, julgamentos anteriores. Mais uma resposta final nós só teremos no dia do julgamento, que a gente vai mais uma vez transmitir ao vivo aqui para vocês no dia 27 do 4. É isso, gente, dúvidas, questões, deixa nos comentários, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.